O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, deu prosseguimento à agenda internacional, cumprindo uma série de compromissos em Londres. Ontem, o ministro participou da abertura de um seminário e foi, depois, recebido por um grupo de parlamentares no Palácio de Westminster, na sede do Legislativo do Reino Unido. Ele também participou da recepção no Palácio de Buckingham, com a presença da Rainha Elizabeth e do Príncipe Filipe. O seminário organizado este ano é para marcar os 800 anos da Carta Magna de 1.215, que reunirá, nos próximos dois dias, autoridades e profissionais para discutir temas relacionados ao direito e ao judiciário. O ministro também foi recebido por parlamentares da Coalizão de Membros do Legislativo do Reino Unido, que acompanha temas de interesse nas relações com os países e com o Brasil e estabelece contatos entre autoridades dos dois países. O ministro foi convidado, em nome do Poder Judiciário Brasileiro, a participar do diálogo informal anual estabelecido entre os dois países por meio da coalizão.